Um minuto com Sérgio Machado Empurra um, puxa o outro E assim se mantiveram durante todo o evento de inauguração da sede do BP Raio E do sistema de vídeo monitoramento da cidade De diferentes cores e partidos, todos eles dividiram o mesmo palanque Sem se importar com o calor, com o barulho ou com pouco espaço Porque o que cada um deles queria era aparecer ao lado do governador O número deles impressiona, eram 14 14 precandidatos aos cargos de deputado federal e estadual Que em busca de visibilidade, se apertaram em um mesmo palanque Dividindo o pouco espaço que ali havia com o governador, seus secretários E as demais lideranças públicas municipais e estaduais Mas não foi só isso que chamou a atenção durante o evento Na ocasião, o prefeito Clébio Pavone assumiu em praça pública Sua aliança com o ex-prefeito Edmilson Júnior Que era até recentemente considerada como um simples boato criado por algum opositor Também em seu discurso, Clébio aproveitou para exaltar sua gestão E dizer que Kixaramubim está se destacando em todas as áreas Indo da educação até o asfaltamento Um minuto com Sérgio Machado Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará